Super luta do Fury Fight 7, corner azul da cidade de São Paulo, 27 anos, 1 metro e 83 centímetros de altura, 75 quilos, 15 lutas, 9 vitórias da equipe, checkmate, Mauro Xuxa, 1 metro e 83, 27 anos portanto, Xuxa está com um short preto, para enfrentá-lo, corner vermelho da cidade do Rio de Janeiro, 34 anos, 1 metro e 75, 75 quilos, 9 lutas, 5 vitórias da Universidade, da cidade da luta, Antônio Nino Xembre! Nino tem 1 metro e 75, 34 anos de idade, pouco mais velho e mais baixo que o Mauro Xuxa, está com um short branco o Nino Xembre. Na verdade acredito que o Xuxa vai querer manter a luta em pé para tentar ganhar na trocação, não que isso aconteça né, mas eu imagino que ele não vai querer ir para o chão com o Nino, e o Nino está treinando Muay Thai, é capaz de arriscar uma troca em pé, mas se cair para o chão a chance dele aumenta né, consideravelmente. O Gongo determinando o início do primeiro round, super luta! Enquanto aguardamos as grandes finais da categoria 70 quilos e da categoria até 84, não tentou agarrar, o Xuxa partiu com tudo ali para cima do Nino. Bons golpes do Xuxa, sentiu o Nino, sentiu o Nino vai terminar, desse jeito acaba rápido. O Nino tenta se levantar, é atingido duramente das costas para o Xuxa, atingido duramente o Nino Xembre, acabou o combate. Incrível! A super luta foi super rápida, Mauro Xuxa passou o carro por cima do Nino Xembre. Vitória contundente do Xuxa, não deu chance para o Nino, é como eu falei na trocação a vantagem era dele, talvez o Nino arriscasse trocar um pouquinho, mas nem quis arriscar, tentou botar para baixo, se perdeu um pouquinho nas quedas, mas ele ficou grogue logo no início, depois não se recuperou mais, Sérgio. Ficou perdido. O Nino não conseguiu colocar um golpe. Levou logo uma sequência no início, ficou grogue, foi meio apavorado para derrubar e foi levando golpes e mais golpes e mais golpes. Aí, logo de cara, aí ele já sentiu, Sérgio, olha só. Viu a esquerdinha? A esquerdinha entrou direita, ele ficou totalmente perdido, tentou agarrar. Ele fica com o olhar fixo, parado, com os braços soltos, né? Ó, já tá, não recuperou mais, mas parabéns aí para o Xuxa, grande vitória, mais uma luta excepcional aí para o amigo assinante. E sorte é para o Nino aí que na próxima ele se recupere. É, foi uma estreia ruim do Nino. No Brasil, né? No Brasil, né? Ó, se perdeu. Olha, o detalhe é o seguinte, o Xuxa conseguiu praticamente conectar todos os golpes. Todos que ele lançou entraram, né? O que não é muito comum, né? Todos eles tiveram o endereço certo. Ó, o Nino tá perdido ainda ali, viu? Perdido, tentando agarrar o Xuxa ali. O Xuxa não estava mais ali, viu? Tava mais ali, tinha sido retirado pelo árbitro. Ó, incrível. E é, parabéns aí para o Xuxa, mantendo o look em pé, que era o terreno dele, vem do boxe chinês, como eu falei, né? Que é parecido com o Wai Thai, com o kickboxing. É uma vertente do Kung Yifu, mas, né? De combate mesmo. Inclusive, teve demonstração nas Olimpíadas agora em Pequim, né? E teve brasileiro ganhando medalhas de bronze também. Exatamente. Não é resultado oficial. Era um esporte demonstrativo. E... Excepcional a vitória. Sem palavras e... Para quem está em casa, está feliz da vida, né? Aos 30 segundos do primeiro round, por nocaute, vencedor, Mauro Xuxa! Aí, portanto, o braço erguido para o Xuxa, vencedor da superluta. Literalmente, passou o carro em cima do Nino Xan. Esperava muito desse combate. Eu não entendo de nada. Eu esperava muito também, sabia que o Xuxa favorita ele em pé, mas o Nino é fenomenal no chão. Como eu falei, às vezes ele finaliza, o adversário nem vê de onde vê a finalização. Passa uma perna que você nem sabe de onde veio.